É uma formação que ao longo do jogo provoca ali, tanto jogo à profundidade como jogo apoiado, não é linear ao longo do jogo, tanto atrai a equipa em zonas mais baixas para explorar costas, como consegue construir até de uma forma apoiada até à área adversária, portanto vamos ter uma tarefa muito difícil pela frente, é público ao longo de toda a época, as referências elogiosas ao Belenenses foram feitas e não é num jogo ou em dois jogos que se perde, que o Belenenses certamente perde tudo aquilo que foi caracterizado ao longo de toda a época. Portanto uma equipa difícil, uma equipa que vai obrigar o máximo de nós e nós esperamos estar a um nível bom para fazer face a um adversário tão complicado como é o Belenenses. Influencia sempre. A instabilidade emocional e os factos que os levam a essa, que levam as equipas a essa instabilidade emocional é algo que não se consegue desenraizar de um dia para o outro. Não escondemos que, quer para nós, quer certamente para o Belenenses, vai existir essa instabilidade emocional e que muitas vezes afeta um pouco aquilo que é o desenvolvimento do jogo e a qualidade do jogo. A nossa esperança é que isso não se manifeste de forma acentuada, de forma a hipotecar aquilo que nós queremos para o jogo. Sentimos a necessidade de refletir em jogo tudo aquilo, a forma dedicada como trabalhamos ao longo da semana. Provoca insatisfação em nós quando nós trabalhamos muito, nos dedicamos muito, cuidamos muito de tudo e depois não apresentamos resultados condizentes com todo esse investimento semanal. E quando acontece o contrário, quando nós conseguimos refletir no jogo todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, claro que saímos satisfeitos, é isso que eu espero, saímos satisfeitos em função de tudo aquilo que trabalhámos ao longo da semana e tudo aquilo que é a nossa obrigação, claro, diária, de nos sacrificarmos ao máximo pelas nossas funções que temos nos clubes e é isso que eu espero. Podermos fazer um bom jogo, um jogo de qualidade, aliado a um bom resultado e que toda a gente saia satisfeita do estádio, é sempre aquilo que nós esperamos. Muitas vezes não acontece, mas deixa-nos insatisfeitos quando não acontece, mas é a nossa vida.